Fala pessoal, Ed Leujo aqui, como é que vocês estão? Estão tronques ou vocês estão bronques? Tá um calor danado aqui no Rio de Janeiro, mas hoje eu estou aqui pra falar disso aqui, ó O antiderrapante da Pro Studio, pro teu pedal sustain, é uma solução muito bacana E eu vou falar tudinho, tintim por tintim pra você, então simbora Bom pessoal, eu recebi da galera da Pro Studio aqui pra testar o antiderrapante Davis E sim, funciona demais, eu arriscaria dizer que eu não tenho nenhuma melhoria a fazer Eu recebi dois, um tá aqui no meu DP10 da Roland Quase todos os meus pedais aqui da produtora, do estúdio, são nesse formato que já vem com essa lingueta E não, essa lingueta não resolve o problema, pelo menos não pra mim, viu gente Sempre tive aquele problema de pedal e derrapar, tanto é que no meu estúdio eu uso um carpete no chão Porque atrapalha muito, esse da Nectar é todo emborrachado embaixo e ainda assim ele escorrega É complicado pessoal, o tio é grande, ele tem 1,98m de altura Então assim, quando eu piso no pedal, ele tende a deslizar Coloquei os dois antiderrapantes, um no pedal que fica aqui no controlador E o outro pedal que fica no meu piano de estudo E aí Ed, funcionou? Funcionou Não só porque ele não deixa derrapar Queria mostrar aqui pra vocês que a parte de trás, ó Ela é toda uma espécie de camurça, ela gruda no chão mesmo Só que antes de eu dar minhas impressões de usuário, eu quero falar do produto em si Galera, ele é todo de couro, muito bem costurado Você olha, ele tem um aspecto premium, não parece que é uma ideia meio mais ou menos que alguém teve, não E ele parece um couro, não entendo muito disso, mas parece couro Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu, mas eu sou enjoado pras coisas Tem que ser legal, tem que parecer uma coisa bacana E ele é muito bonito, como eu disse, eu recebi dois Tô usando um aqui no estúdio e o outro no piano, onde eu estudo Eu posso adiantar pra vocês que essa parte aqui de baixo gruda no chão mesmo E independente disso, não importa como você deixe seu pé meio de lado ou reto Você vai sempre pisar na parte do antiderrapante Ou seja, tanto ele não derrapa porque adere bem no chão Quanto ele não derrapa porque você pisa em cima dele Mesmo que você pise com o pé torto, como tá parecendo nas imagens aí pra vocês Sempre você vai estar com o pé em cima do antiderrapante Então tanto por isso, quanto pelo fato dele ter por baixo uma superfície bem aderente Você realmente elimina o problema do seu pedal sustain sair pra dar um rolê no meio do teu play E não diz que isso não acontece, porque acontece O preço é bacana, eu achei muito bem construído Porque não basta ser uma coisa que funciona, tem que ser bonitinho, né? E eu gostei demais Eu ganhei dois, provavelmente vou pedir mais dois pra eles Porque eu devo ter aqui uns cinco pedais Como eu disse, a maioria é DP10 Mas eu tenho esse Nectar e mais um Cherubi Então eu vou ver se eu deixo uma pra cada um Que eu já vou guardar daqui pra frente Cada pedal com o seu respectivo antiderrapante Bom pessoal, chega de falar Agora eu vou mostrar pra vocês como é que você coloca o seu pedal No seu antiderrapante da Pro Studio Então pra aqueles que como o Joe Precisa de uma solução como essa Vai ter link na descrição desse vídeo No Instagram deles Vai lá e fala Olha, vim pelo Tweed Quero o meu Porque realmente é um equipamento que eu gostei de ter adquirido Agora, vale muito a pena dizer, gente Que 2021 vai ser um ano atípico aqui no canal Nós vamos fazer review de tudo que você imaginar O que mais vai ter aqui é review Então vai ter review até de violão, guitarra, pedal Estamos nos organizando, tá? Alguns parceiros que vieram, assim como a Pro Studio Então, eu peço que vocês tenham um carinho De assistir os reviews, por quê? Porque mesmo aquele review De um equipamento que você não quer adquirir agora Pode ser que mais tarde você tenha interesse E conhecimento não ocupa espaço Porque a minha missão aqui, galera É levar informação de equipamento pra vocês Que atingem todos os nichos Porque eu trabalho pra todos vocês Ao mesmo tempo Tá interessado nesse car? Vai no link na descrição do vídeo Fala com a galera da Pro Studio A gente se vê Fica com Deus e Boa música 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 Legenda Adriana Zanotto